Música Dois mil anos depois Então meus amores, agora bora lá mostrar aqui o que eu vim gravar realmente pra vocês. Vamos virar dona de casa junto amores? Vamos né? Eu amo vocês, então vamos Olha lá Pratinho pra guardar e lavar Aí tem mais o que? Sala pra organizar até que a sala não tá tão suja hoje não tá tão bagunçada gente, graças a Deus Só tem uns brinquedinhos aqui no canto, tá vendo? Esse cantinho aqui que tá bagunçado Aí precisa também eu dar um grau aqui no meu cantinho guardar esses coisinhos aqui que eu tava gravando o vídeo por Retuber Arrume esse comigo pra gente gravar juntinhos Se inscreve aí no canal. E gente, tem o meu pirâmide A minha pirâmidezinha gente Muita gente falou Renata, por que você não compra um guarda-roupa baratinho de 400 reais? Porque gente eu sempre calculo o valor e o prejuízo Imagine aí eu vou comprar um um guarda-roupa normal de 400 reais bota a minha roupa e tal depois do nada o fundo tá se abrindo E aí? Aí depois quando a gente fosse mudar né? Enfendeu se a gente conseguir se a gente não ficar aqui por mais tempo né? Mais do que um ano não sei só Deus que sabe do futuro de amanhã e aí imagina aí se a gente fosse mudar como que a gente vai transportar esse guarda-roupa abrir no fundo? Como é que a gente vai fazer? Então é por isso gente que eu prefiro juntar entendeu? Juntar bastante juntar a minha vida toda se for possível não sei Sai daí Julia por causa do fio sai Juntar a minha vida toda se for possível pra gente comprar um guarda-roupa de qualidade como mesmo a cama de minha mãe até agora não chegou gente eu tô injuriada com isso eu tô injuriada com isso já mandei e-mail pra empresa pra quem quer saber qual foi a empresa foi Ricardo Ricardo você sabe a empresa Ricardo então foi essa empresa Ricardo que eu comprei pelo site dela e até agora eles não enviaram eles só ficam falando que vão enviar que vão enviar que vão enviar e pede desculpa e nada se por acaso gente eles não enviar eu vou correr atrás dos meus direitos porque eu sou compradora eu paguei eu tenho como comprovar que eu paguei então eu vou correr atrás mas só se depois de dois meses eu não entregar vou esperar até dois meses no máximo se por acaso eles não entregar gente aí sim eu vou correr atrás mas agora eu vou fazer o que gente deixa eu te ajeitar essa baguncinha da casa toda eu vou editar o vídeo do canal Ressantos agora que hoje é sexta-feira pra postar o vídeo do canal Ressantos já tá editado agora eu vou editar o do canal Retuber na verdade que eu falei errado e quando eu for levar os pratos organizar toda arrumadinha assim eu volto e gravo pra vocês tá bom e pras pessoas que estavam perguntando Renata você passou reina de novo na sobrancelha não gente eu cobri com o meu pozinho mesmo que eu tenho em casa tá bom e ela ficou assim então é isso deixa eu editar logo o vídeo que já são 3 horas e mostrar o dia pra vocês gente o dia hoje tá muito quente tá lindo e é isso e é isso né que Deus abençoe nosso final de semana gente eu sou uma pessoa que é louca eu era pra estar editando um vídeo do canal Retuber mas meu jeito hoje não vai sair vídeo lá no canal Retuber vai sair só no canal Ressantos amanhã eu posto do canal Retuber porque gente me bateu vontade de comer pizza e a pizza aqui na onde eu moro é 25 reais então eu pensei o que quanto sairia eu fazendo uma pizza só que aí gente eu lembrei que eu nunca fiz pizza na minha vida gente eu tô aqui pensando pensando não eu vou no mercado ei inventando arte Julia pra cair minha filha tava querendo subir na cadeira com a a vassoura na mão imagina aí a queda que ela não ia tomar vambora Julia bota essa vassoura lá senão você não vai descer pra lugar nenhum viu a tia dela vai levar um pouquinho gente lá embaixo enquanto eu vou lá no mercado comprar é deixa a vassoura aí aí gente o cara me passou a receitinha aqui e agora a única coisa que falta mesmo é o queijo porque já tem frango moído aí que eu fiz a eu fiz coxinha de batata ontem olha imaginem eu fiz coxinha de batata ontem eu fiz pão de ó ontem e hoje eu já quero fazer pizza eu não me aguento comigo não gente eu tô uma gorra da mesma não é possível e aí gente aqui só falta o que só falta mesmo a farinha de trigo que eu vou comprar outra porque a que tá aqui é pra fazer pão imagina aí gente tô doida aí a que tá aqui é pra fazer pão e falta também o queijo aqui eu acho que tem ainda é coisa pra fazer o molho se eu não tô enganada aqui tem ainda extrato de tomate tá vendo olha ainda aqui a biscoita minha mãe nem viu e ela me mandou comprar um essa semana ela nem viu e aí gente tem extrato aqui de tomate pra fazer aquele molhozinho né e tem o queijo então aí eu vou fazer o que eu só quero comprar lá queijo mussarela e requeijão pra fazer um de dois quentes e um de frango então é isso deixa eu pegar o dinheiro aqui e vamos lá na rua comigo lembrando de pegar touca tá bom gente ou pegar a máscara tome Rebeca a sua infelizmente você ainda não tem gente é muita gente me xingou gente porque eu comprei a de todo mundo mas não comprei a dela é porque gente me indiquem aqui em Abrantes quem tá vendendo máscara a mim pra criança de 3 anos quem tiver vendendo máscara gente vocês me indicam que eu vou fazer o pedido pra de jura mãe oi oi que tem um menino que com a máscara de criança ah pronto então eu vou ver quem é esse menino jura disse que tem um menino que vende máscara de criança então aí gente eu vou ver a minha máscara aqui vou ver o dinheiro e a gente já vai lá no mercado observação como eu vou no mercado do outro lado da rua eu vou gravar pra vocês com o meu celular não vou levar a câmera tá bom a câmera eu vou deixar carregando porque a bichinha tá cansada gente esse aqui já é o terceiro vídeo que eu tô gravando hoje com ela cheguei amores vim aqui rápido no mercado bora ver aqui se tem na verdade aqui eu vim pegar só o queijo o queijo e o refrigerante porque a farinha de trigo sem fermento eu vou pegar lá no outro mercadinho lá perto de casa boa tarde ó o que chegou tradicional só que lá acho que tava barato boa? vocês tão fatiando o queijo? me vê 10 reais de queijo mussarela? mussarela mussarela aí só vou pegar o queijo aqui e o requeijão o requeijão aqui tá de 4,70 só tem 2 eu não sei se eu pego aqui ou se eu pego lá gente eu tô com medo de não pegar aqui e lá tiver mais cara porque eu não olhei requeijão lá eu vou perguntar ao menino que trabalha lá porque eu tenho o Instagram dele peraí que eu já volto é gente não adiantou muito mas eu vou pegar pra ver eu vou deixar pra pegar lá o que eu tava pensando de pegar aqui já também é massa pra pastel porque como ontem eu fritei as coxinhas que eu fiz aí sobrou aquele óleo da fritura da coxinha então o óleo da fritura da coxinha tá limpo e aí a gente pode também aproveitar o frango que tá desfiado lá e fritar pastel então eu vou pegar 10 reais de queijo aqui mais a massa de pastel e o refrigerante e lá na loja pertinho de casa eu pego o requeijão e aí quando eu tiver em casa eu mostro tudo que eu comprei aqui pra vocês tá bom pra não ficar gravando muito na rua não chamar muita atenção tá bom cheirei o amor e cheguei aqui no condomínio já são 4 e pouca gente e eu quero fazer essa receita da pizza ainda hoje imagina eu não sei nem com que luz eu vou gravar pra vocês eu acho que eu vou botar meu celular pra carregar e vou gravar com a câmera traseira do meu celular porque a câmera traseira tem flash e aí eu vou gravar tá querendo chover eu não sei na onde que tá a Júlia mas minha irmã e é isso aí vou subir daqui a pouco elas duas sobem eu deixei a porta trancada por causa do meu notebook e da câmera que tava lá no sofá então elas ainda tão por aqui por baixo com certeza a não ser se minha mãe já chegou do trabalho cansei ó pra aqui vim comprar só umas coisinhas ó que eu já comprei eu aguento comigo mesmo é sempre assim né mulher é sempre assim não tem jeito prontinho meus amores já cheguei em casa já botei tudo aqui na bancada já higienizei todas as os coisas viu gente os saquinhos as embalagens aquela caixinha ali também do queijo já higienizei tudo com álcool 70 que é esse aqui que já tá até acabando a gente daqui a pouco vou até até comprar outro e aqui eu comprei gente mais uma farinha de trigo comprei 2 reais de pão de sal eu amo esse bonequinho do mercado bonitinho aí comprei ketchup gente não sabia se aqui tinha orégano então comprei outro comprei 10 reais de queijo aqui vem bem pouquinho né gente se eu fosse lá no meu antigo bairro Itaponcha isso aqui viria um monte mas tudo bem dá pra gente fazer a pizza direitinho aqui eu comprei o requeijão cremoso esse daqui ele vem com ervas finas gente ó ele vem com ervas finas aqui tava o preço dele só que aí sumiu mas ele é com ervas finas ele é assim ó tá vendo ó tem as ervas finazinhas aí comprei a massa de pastel que tava de 5,50 esse disquete de 1 real e o refrigerante que tava de 3 e pouquinho se eu não tô enganada e foi isso tudo aqui que eu comprei gente rapaz eu tô chocada gente já com essa pandemia tá tudo aumentando já vocês acreditam que essas coisinhas todinhas aqui deu 40 reais eu tô chocada gente meu Deus do céu mas é isso né gente agora deixa eu ir tomar um banho gente que eu ainda não tomei eu cheguei da rua aí gente é isso aí e vim gravar pra vocês então eu vou tomar um banho agora vou vestir uma roupa mais confortável e vamos dar o grau nessa casa né e por enquanto eu vou deixando você ela carregar bastante porque eu vou gravar fazendo a massa de pastel com ele tá bom então vem comigo então meus amores eu voltei gente já meu cabelo tá tudo bagunçado gente porque tava desamarrado aí eu amarrei agora de novo amarrei bem rapidinho pra gravar pra vocês já gravei já gravei não né gente vou começar a gravar aí fazendo a pizza gente nesse vídeo eu mostro o resultado dela mas eu vou mostrar aqui pra vocês gente que eu consegui a mascarazinha de minha filha pequena gente olha eu paguei 5 reais nessa e ela também é dupla face tá vendo olha que bonitinha aí eu já consegui então agora vai dar pra descer mais vezes com ela eu sei gente que é perigoso e tudo mas aí tem álcool em gel tem uma máscara agora então vai dar pra minha bichinha passear um pouquinho aqui dentro do condomínio mesmo né gente ah tava ali editando o vídeo de amanhã do Retuber porque hoje não teve como eu liberar vídeo porque eu tava gravando vários vídeos pro Ressantos pra vocês né amanhã tá aqui gente amanhã já chegou também do trabalho já tá aqui e agora gente já tô aqui ó pra fazer a receitinha pra vocês já botei meu tripé aqui que eu vou gravar com o celular porque o celular eu e tem flash atrás então fica melhor pra gravar pra vocês e é isso aí conforme a pizza estiver pronta eu venho aqui mostrar a pizza ah sim mostrar a casa né gente porque eu disse que eu ia gravar organizando mas não deu gente porque a bateria da câmera tava carregando então a casa ficou assim ó já varri aqui o chão aqui eu já limpei também tá vendo aí amanhã a gente só vou lavar esse banheiro e vou limpar meu covil né meu covil aqui né eu vou limpar já lavei também os pratos já guardei os outros pratos deixa eu mostrar pra vocês sai bicho aqui ó já lavei tá vendo aí o que tava aqui eu já guardei então é isso gente já finalizei aí as coisas que eu tava pra organizar aqui em casa foi bem rapidinho gente porque quando eu quero fazer é rápido agora quando eu não quero demora horrores imagina aí mas é isso vou gravar ali pra vocês beijinhos e até... bom dia meus amores voltei tinha terminado gravar a pizza pra vocês mas tem ali bastante na geladeira daqui a pouco eu mostro de início eu vou fazer logo aqui o meu primeiro passo de toda manhã né que eu na verdade o primeiro passo é acordar né então eu acordo aí depois eu levanto aí eu acordo gente eu levanto abro a janela do meu quarto nem ajeito minha cama minha cama ainda é toda bagunçada mas aí abro a janela do meu quarto e agora eu vou escovar o meu dente pra começar a editar vídeo eu tenho gente cinco vídeos pra semana que vem pra editar gente cinco vídeos imagina aí ontem ontem graças a Deus eu gravei três vídeos já e aí tenho mais um da receitinha da outra receitinha que eu fiz que foi das coxinhas e tem o outro da pizza então formou cinco vídeos fora esse aqui que eu tô gravando pra vocês né gente então é isso vou aqui escovar meu dente lavar o meu rosto e já volto pra mostrar a vocês eu começando a editar os vídeos tô meio às 11 ainda voltei meus amores vim mostrar aqui pra vocês já tô enviando o vídeo do Retuber falta 13 minutos e gente já editei o meu vídeo do Ressantos de hoje de sábado já vou assim que terminar esse daqui já vou enviar já vou editar o de domingo de segunda terça quarta direitinho já vou deixar tudo organizado pra não me atrapalhar semana que vem e também pra descansar um pouquinho né que essa semana foi puxado pra mim aí ter que ficar tipo todo dia eu tinha que gravar um vídeo pra postar no mesmo dia e editar no mesmo dia então era muito puxado era muito cansativo mas aí tá aqui agora minha mãe gente ela desceu pra Salvador que ela tinha que levar algumas coisas pra minha cunha como eu contei pra vocês ontem então aí ela desceu vou mostrar pra vocês como é que tá minha cozinha agora gente olha minha cozinha ela ficou assim minha cozinha lavanderia ela ficou assim tá vendo aqui é o meu prato do café da manhã na verdade o meu não ou é não sei gente eu acho que é o meu mesmo aí tá aqui minha mãe lavou esse pratinho da manhã gente aqui e ela lavou não ela enxergou na verdade essas roupas que já tava aqui na máquina aí ela deixou as outras de molho tá vendo que são as brancas o meu dia gente como é que tá meu dia tá ventilando viu gente deixa até abrir mais a janela aqui pra secar as roupas tá assim e gente hoje eu não vou me atrever a sair pra lugar nenhum tá bom então graças a Deus eu vou ficar em casa editando todos os meus vídeos aí mesmo e gente vou finalizar esse meu vlog do meu dia pra vocês espero muito que tenham gostado deixe muito seu like compartilhe como eu já pedi gente em todos os meus vídeos eu peço divulgue meu canal pra gato cachorro papagaio faça merecer o meu trabalho o meu esforço gente a minha luta de cada dia porque não é fácil ser youtuber não é fácil editar postar gravar ouvir coisas que você não precisava ouvir mas só pra você ter uma condição boa dar um futuro bom a sua família você tem que aturar e tem que ouvir então por favor divulguem bastante compartilhem tá bom pra que eu consiga ver que tá valendo a pena mesmo eu continuar nessa profissão porque se eu vejo que eu tô me esforçando tô lutando tô correndo atrás e não tô conseguindo aquele objetivo que eu quero conquistar sinceramente eu não irei continuar nessa profissão então é isso beijinhos fica com Deus e tchau tchau até o próximo tchau 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 tchau